Fala minha tropinha, beleza? PR14, na voz e família, hoje eu vou trazer aí uma dica aí top, eu gosto muito desse evento do giro da sorte, que ele pra mim é um dos melhores eventos, tirando esse de 30 dias, ele pra mim é o fim do melhor, sempre vem coisa boa nele, sempre vem coisa boa e barata, família, não precisa de você estar gastando aí por ter 5k de águia, no máximo aí, você 3k de águia, 3k, você pode ser 3k e você pode estar pegando uma armadura forte, arma, dependendo de que vem no giro da sorte, e eu tirei a sorte grande nessa, eu tava juntando aí pra pegar o 25k, mas eu tava também esperando esse giro da sorte, eu já sabia que esse evento ia vir, mas só que não, eu achava que ele viria no final do evento de 30 dias, eu tava esperando vir esse evento do giro da sorte, pra mim poder estar gastando de uma vez só, né, eu ia estar gastando os dois eventos de uma vez, mas só que antes eu não tive escolha, família, eu tava passando pra vir a super fuzileiro, porque quando vem a armadura do super fuzileiro, você não gasta nem 1k e 200 pra pegar ela, você pega ela de começo, você pega ela de começo, então pode ver aqui ó, que eu tava com 3k e 3.8 de águias, gastei nem o que, gastei o que, 1.100 águias pra pegar ela, e no caso, eu passei um pouquinho, porque eu tive que pegar o, essa, essa outra arma aqui do, da sapador, né, essa skin dele aqui da, acoplada, tive que pegar, né, e eu não tinha o, o, a classe, a classe tava bloqueada, eu peguei e ela já desbloqueou automaticamente, então, eu tirei essa, eu falo que tirei essa classe grande, agora eu tô montando aí, né, tem que pegar mais 2, mais 1k, 1k e 200, pra me tá podendo pegar 25, aí, a conta fica top, e aí, a gente vai lá, e aí, outra coisa que eu, queria falar pra vocês, na família, que também tem, esse outro exemplo também, que eu gosto muito, gosto muito, que é o exemplo do Lobo Zono, aqui, disse que é da, armadura do Lobo Zono top, que é, a, lobo branco, lobo branco, tem muita gente, que, que acha que o, que vai pegar, essa armadura que tá aqui, ó, do Lobo Zono normal, mas, pega, você não gastando, comprando o passe, você não comprando o passe, você, vai tá concorrendo só, é só daqui que tá aparecendo, que é o Lobo Zono normal, você comprando o passe, você vai, é, tá concorrendo, os dois, de uma vez, que você vai tá, pegando a Lobo Zono branco, que é a melhor, né, família, aqui, ó, pra mim, é a melhor, é, é a melhor, uma das melhores armaduras, também, do Lobo Zono branco, 3k de águas, apenas, você compra o passe de batalha, e você pega ela, aqui, ó, e vem até uma, cada, cada evento, vem uma arma, né, diferente, então, é muito top, e é isso aí, primeiro, aqui, é, trazer aqui, pra vocês, né, como que tá, a nossa quantia, aí, aos poucos, e, ó, o meu amigo, aí, ele conseguiu, é, recuperar a conta 27 dele, com as 11 cadeadas que tinha, então, ele tá dirigido igual no ato, né, é, eu tava meio que desanimado, né, mas só que aí, é, não adianta, eu gosto, curto o jogo, então, é, eu mesmo me motivei, né, a pegar e upar novamente, porque eu fui um dos únicos que não consegui mandar mensagem no atendimento ao cliente, não consegui fazer nada lá dentro, então, eu, peguei, não fiz muita questão, né, de, tentar pegar minha conta de volta, ó, ou, consegui superar, e, tô, é isso, né, bola pra frente, né, mas daqui a pouco, essa conta, eu, atajei, aí, ó, é só isso, né, esse foi o vídeo, né, só quis trazer aqui, né, é só, dica pra vocês, né, que, quem tem suas águias, aí, pode tá gastando, aí, quem quiser pegar, ser fuzileiro, pode tá gastando, não cai 200, travado, você não vai gastar mais que isso, não lembro se é um cai 100 ou um cai 200 de águia, você não vai gastar mais que isso, pode confiar, pode confiar, e família, outra coisa também que eu digo pra vocês, vocês que tem aí uns 10 cais de águia, é, eu aconselho vocês a, a zerar o giro da sorte, e, e, tentar, pegar os vips, depois do, do giro da sorte, quando você, remata, o giro da sorte, pega todos o, 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 os, as recompensas do giro da sorte, ele vai te dar um giro da sorte da, de, de vips, vips e águias, então, a vocês que tiver aí, com 10k, 8k, eu aconselho vocês muito a, tá, fazendo isso daí, né, matando aqui a, esse giro da sorte, e transformando, o giro da roleta, com o giro do vip, e, vocês vão subir, vip, vip rápido, e, e, a cada giro é, 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 é 200 lagas, então, é uma coisa boa, coisa barata, eu aconselho, muito, vocês que, também, na, que, quer subir seu vip rápido, é, é, gastar, águias, aqui, no giro da sorte, porque, é, 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 o único evento, que, eu acho, que é, top, família, assim, você, gasta poucas águias, e, você, tem, é, forte, grande, isso, tem muita, muita sorte, é, é, muita coisa boa, então, é, isso aí, fomei, é, esse foi o vídeo, né, como, é, trouxe aqui pra vocês, né, que eu peguei moeduzinha, fui de moedor, moendo todo mundo aí, né, e tô jogando com a, Sapers também, né, Não tô abandonando A A classe não Ainda mais que eu peguei A Essa Essa é tudo Eu encerro o vídeo E valeu Até o próximo vídeo aí Fui